Olá, as vésperas do dia dos pais relevo um trecho de uma canção de Padre Zezinho e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai e mais adiante e que os filhos conheçam a força que brota do amor. É com esses versos que quero expressar os meus votos de um feliz dia dos pais a todos os magistrados, servidores e colaboradores do Poder Judiciário de Mato Grosso. Encerro esta singela homenagem estendendo o meu pedido a Deus que abençoe a todos os pais, mães e filhos que compõem o nosso Judiciário.